Só você, numa sala vazia, tudo branco, de repente te oferecem um óculos meio esquisito, mas você põe o óculos e de repente você se vê como um avatar, né? Em primeira pessoa, com corpo, você tem mãos, você tem braços, você consegue se locomover por esse mundo novo e estranho, à medida que você caminha, pessoas, bichos, coisas, situações, coisas inusitadas, coisas desejadas, todo tipo de aventura começa a acontecer, você começa a aprender muito com essas experiências e a princípio o seu desejo é de curiosidade, é de aprender e de levar para o seu eu real que está lá naquele quarto vazio as experiências que você viveu. Mas, conforme você caminha, você anda e você experiencia, você observa que essas pessoas com as quais você interage não sabem que você é o jogador, pois elas acham que você é o avatar, que você é o personagem. Então, logicamente, elas começam a te tratar como esse personagem, à medida que as horas passam, as sensações são de dias, semanas, meses e anos. E conforme esse tempo passa, todo mundo te tratando como esse personagem, você começa a se esquecer que é você que está jogando, que é você que está mestrando, que é você, o observador e o mestre do jogo. Confundido por esse avatar e por esse personagem, você começa a sofrer com o pequeno, curto tempo de vida que esse personagem tem. Com as escolhas que você fez nas fases anteriores que podem ter dado consequências negativas, com aqueles inimigos que você não venceu e que cresceram, com os amigos que você perdeu durante o seu tempo de jornada. Você se arrepende de não ter enfrentado certas aventuras ou situações que poderiam ter te dado pontos de experiência e recursos materiais. Afinal de contas, o seu tempo enquanto personagem está expirando. Vai acabar. De olho no reloginho da contagem regressiva, você começa a defender o seu território, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você criou, porque só te resta tentar proteger aquilo que você obteve até o resto dos seus dias. Você se esqueceu que você é o mestre, que você é o jogador e que você é o personagem ao mesmo tempo. Cheio de ansiedade, de conflitos internos, só te resta buscar ser o protagonista da sua história. E às vezes você consegue, porque aqueles personagens com os quais você interage não conquistaram tantos recursos, não tem uma skin tão bonita ou tão interessante ou tão jovem. Eles se tornam NPCs, coadjuvantes, mas em vários outros momentos a sua ansiedade ataca, porque você não consegue protagonizar. Em alguns ambientes, em algumas fases do jogo, você se sente invisível. Os outros estão brilhando e você não. Você é um coadjuvante, muitas vezes um NPC. E você volta para a sua caverna, para a sua toca ou para o lugarzinho que você construiu, sentindo que você está fazendo alguma coisa de errada com a sua narrativa. Essa introdução foi para te mostrar que nós estamos vivendo em dois mundos simultaneamente. E é para te ajudar a ter essa visão clara da Matrix e parar de sofrer com coisa desnecessária que eu fiz o vídeo de hoje. Então, vambora! Se você descobre que uma pessoa te traiu num combinado que você tinha, seja de um relacionamento afetivo, seja uma pessoa da família que você contou com ela e ela fez fofoca de você para os outros, isso já traz um sofrimento, já traz um desconforto, um acordo que foi quebrado, uma coisa que foi feita pelas costas e você não esperava, né? A sua empresa está indo mal no faturamento. Então, isso tudo acontece no mundo real. Uma situação inesperada e você não estava preparado para aquilo financeiramente ou você teve que mudar de casa porque o proprietário te chutou e você estava alugando a casa. Então, existem situações de vida que são desafiadoras, são difíceis. Uma mãe solo, por exemplo, que está com duas, três crianças ou uma criança que não dorme e ela não descansa. A vida real não é a ausência de surpresas desagradáveis, de desafios ou até mesmo de dores emocionais. Porque você vê um bichinho sofrendo, você tem empatia, você tem amor, você fala, ai meu Deus, aquele bichinho naquela situação, você sente a dor do animalzinho. Então, isso tudo acontece, gente. Isso aqui não é conceito, não. Isso é vida acontecendo, vida existindo. No mundo animal, a zebra está correndo do leão, o leão vai pegar a zebra. Então, assim, desconforto, sensação de perigo e de alerta. Isso tudo acontece, galera. O que não acontece? O que não existe? O que não é real? E o que traz sofrimento desnecessário? A elaboração conceitual, mental que você faz dessas situações de vida. Dessas situações que estão acontecendo, dessas situações reais. Eu vou começar com um exemplo bem ilustrativo. Porque senão vai ficar subjetivo demais. Aqui a gente tem que ilustrar, desenhar na lousa, ficar bem claro. Tem um filmezinho que está bombando muito, que é com a Anna Hathaway, né? Está super bombada esse filminho. É um filminho bobinho ali e tal, não é grandes coisas não. Mas tem muitos problemas, né? Tem problemas porque é um filme da Matrix para a Matrix. Tem alguns filmes que retratam a vida real, que tiram as pessoas dessa caixinha de conceito. Mas tem outros que só reproduzem, enfatizam, esse é um desses filmes. A Anna Hathaway, ela tem 40 anos e ela está ficando com um menino de 25, né? E o que acontece? Muito sofrimento, muito sofrimento, muito sofrimento. São duas pessoas que se apaixonaram e querem ficar juntas. Né? Então, o que é a realidade dos fatos? Essa pessoa gosta dessa pessoa, essa pessoa também gosta. Vamos ficar juntos. Essa é a vida real, pessoas que estão se gostando. Mas você vê nesse filme que existe um conceito. social. E existe um conceito que a mulher de 40 anos é véia, não pode ficar com um menino de 25 que é novo, que isso é errado. Isso é um conceito. Isso foi inventado. Porque o que está acontecendo é uma pessoa querer ficar com a outra. Né? As duas pessoas são saudáveis, as duas pessoas são independentes. Está tudo certo. Tem até dinheiro. Está tendo um cenário muito ideal para ficar junto. Mas existe o conceito. A mulher véia, o menino novo. 40 anos é véia, está morrendo, está contando os dias, né? E não pode ficar com ninguém mais novo. Então, tem um conceito. E o filme mostra o sofrimento desses personagens por causa do conceito. Lembra a narrativa que eu criei como se fosse um joguinho de RPG na abertura desse vídeo? É o que acontece, né? Então, uma pessoa gosta da outra. Nossa, que legal essa experiência. Vamos ficar. Você só recebe feedbacks preconceituosos, negativos, de pessoas que não sabem que elas mestram o próprio jogo. Que elas estão lá no quarto branco. Que elas são a consciência. Elas não sabem. Elas esqueceram. Elas acham que elas são os personagens. São as pessoas programadas, né? A maior parte da população é assim, programada. Então, pessoas altamente programadas que esqueceram que são mestres da própria vida. Simplesmente não é porque são protagonistas, não. São mestres. O protagonista, ele ainda é personagem. Ele depende que outros sejam inferiores nos conceitos. No mundo conceitual, na Matrix, você precisa que outros sejam inferiores para serem os NPCs, para serem os coadjuvantes, para você se destacar. Essas pessoas que esqueceram que eles estão num avatar, que eles estão numa simulação, que o mundo conceitual não é real, eles acham que é real. Então, eles vão olhar lá a mulher de 40 anos ficando com um rapaz de 25 e vão tocar o terror. Eles vão acabar com a vida dessa mulher. Por que que existe um gosto, um prazer involuntário? Porque a programação, ela é involuntária, ela faz. Você está ali, mas sua boca começa a falar um monte de boçalidade, porque não segura. Por que que existe isso? Porque por mais que o ser tenha se esquecido conscientemente, a gente fala que são os véus, né? Que a pessoa está vendada, a pílula azul, está dormindo. Todo esse vocabulário que o espiritualista usa para falar da pessoa que não está desperta para a realidade de que ela é o observador, ela é a consciência, ela está mestrando. E que esse mundo de conceitos não existe. Mas, ela se esqueceu conscientemente disso, mas o inconsciente dela está lá. Ué, ela é um ser espiritual. Ela está no corpo, ela tem as emoções, mas ela não vira o personagem. Você não vira o personagem. Então, o seu ser, ele está ali. A gente tem um filme maravilhoso também. Eu vou resumir esse caso do filme que eu já abri, mas eu vou abrir uma outra janela aqui para um outro filme. Esse filme, se você não assistiu, assista. Esse filme mostra tudo. Esse é um dos filmes que não está a serviço da Matrix. Ele está a serviço da consciência mostrando para a Matrix. Fique esperto que isso aqui está acontecendo. Fique esperto que isso aqui está acontecendo. Muitos filmes são assim. A gente fala que são filmes canalizados, né? Porque eles vieram da fonte da consciência para mostrar as coisas. Então, nesse filme mostra que por mais que a pessoa esteja embriagada na pílula azul, a alma dela está ali. A alma dela está ali, gente. O mestre está ali. Porque Deus está em tudo. Está em você. Você é a vida. Então, o divino está aqui. A sua consciência, o seu eu superior está aqui. E ele vai colocar para você que, peraí. Aquela filha da mãe é livre? Ela é livre? Mulher de 40 anos, quando eu comia de 25, é uma coisa que uma pessoa livre faz. Eu não posso permitir. Eu não sou livre. Eu estou preso nesse personagem. Gente, se vocês entenderem esse vídeo, de verdade, com todo o ser de vocês, com cada célula de vocês, se vocês entenderem esse vídeo, é saltos e saltos e saltos de consciência. A pessoa está acreditando que a vida são os conceitos. Que a vida é isso aí. Se ela tem 25, ela está no auge. Se ela tem 40, ela já está acabada. Ela está comprando todas as ideias. O que uma programação faz? O que o programa instalado faz? Ele tem que se replicar nos outros. Então, se eu tenho a programação, se eu absorvi a programação, de que com 40 anos a pessoa está vagando pelo vale da morte, da velhice, e que tudo acabou, eu vejo uma pessoa com 40 anos com uma pessoa de 25, eu vou acabar com a vida dela. Quem se confundiu com o personagem quer fazer do outro um personagem. Mas lembre-se, não pode ser protagonista. Tem que ser NPC ou coadjuvante. Para quem não sabe, o coadjuvante é aquele personagem secundário. Geralmente é o amigo baba-ovo da menina popular. Tem vários tipos de coadjuvantes, mais relevantes, menos relevantes, mas não é o protagonista. É aquele que acompanha o protagonista, faz parte da jornada, mas não tem os holofotes. E os NPCs? São os non-player characters, se não me engano. São aqueles bonequinhos que ficam assim, fazendo assim no posto de gasolina, fazendo assim, entendeu? É isso. Você tem que protagonizar. Essa é uma expressão muito fortemente difundida, e ela é podre, ela é péssima. Eu sei que talvez você já tenha olhado no espelho e tenha tentado se motivar com essa frase, e eu sei que você fez isso no bom sentido, tá bom? Não tem problema não, gente. Mas quando você fala, eu vou ser o protagonista da minha vida, você tá falando que você tem que construir uma narrativa, que a narrativa importa, que você é o personagem. Se você for protagonista, você vai sofrer, quando você não for. Ué! Então não é mais inteligente você perceber que você tá habitando dois mundos? É igual também o filmezinho lá do Avatar, né? É igual Matrix. Matrix, na verdade, o Neo não tava lá no computador, ele tava lá na gosma, nos tubos cheios de gosma, nas naves, né? O Avatar também era um menino que tava paraplégico, mas ele virou um ser azul grandão, não é isso? Aí, no final das contas, ele quis trocar a vida dele de humano pelo Avatar. Só que isso não é possível na nossa vida. A gente sempre vai ser o mestre. Você vê que aquele velhinho mais sábio, aquela velhinha que foi ficando sábia, que a lei natural da vida é o velho ficar mais sábio, né? Então aquele velhinho que foi ficando mais sábio, aí o neto dele chega desesperado porque tem um problema no trabalho, ele, ô, meu filho, é mesmo? Senta aí, chupa uma mexerica. Vamos conversar, chupa uma mexerica aqui com a vó. Ah, Bárbara. Mas a vovó, ela não faz mais nada da vida. Ela tá sentada chupando a mexerica. É, muitas vezes ela tá com dor no corpo. Você acha também que a vó parou de pensar? O vô parou de pensar? Você tá falando o velho lúcido. Parou de pensar? Não. Você acha que ele não olha pra trás, ele vê a vida dele, as escolhas que ele fez, as escolhas que ela fez? E a consciência da morte? Não era pra pessoa tá mais surtada? Seja o véio. Por que que você, com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, vai esperar? Por que que você vai esperar? Pra ficar sábio? Só quando a morte estiver muito literal. Assim, praticamente literal. Ela já é literal, gente. A gente não sabe do amanhã. Vamos nos dar uma boa vida hoje? 40 anos, é uma véia. Aí xinga, xinga a pessoa, faz bullying. Quanto mais crítico você tá dos outros e de você mesmo mais confundido com o personagem. E aí é claro, você tá jogando o jogo. Você não vai jogar pra perder, né? Então você tá jogando o jogo. Você vai jogar pra ficar com uma armadura mais forte, pra ficar mais bonito, né? Pra conseguir combater os inimigos, pra conseguir ter mais ouro. Vamos colocar um RPG aqui, bobinho, simplesinho. Você quer ter mais ouro? Você quer expandir o império? Não é isso? Você quer ficar com uma skin mais bonita? E é isso que você deve querer na sua vida também, né? Beleza? Saúde? Bons relacionamentos? Recursos financeiros pra ter uma vida confortável pra poder criar os seus projetos, né? Igual no jogo, vai criar os impérios. Tudo bem. Só. E as pessoas... É o que eu tô falando. As pessoas não vão te tratar como... Vamos supor, eu tô aqui, Bárbara, tá? E aí eu entrei no joguinho. E aí meu personagem vai chamar Galadriel. Entendeu? Aí eu sou a Galadriel. Aí a Galadriel é uma elfa. E eu comecei a jogar agora. Entendeu? Ou então eu já joguei, já tô no nível 15, mas eu perdi todo o meu ouro. Porque os elfos inimigos roubaram o meu ouro. As pessoas vão me tratar como a Galadriel, que tem zero ourinhos. Elas vão olhar a minha ficha e vão falar Nossa, eu não quero fazer aliança com a Galadriel, não. Ela tem zero ouros. E é claro, quando eu tô jogando, eu sou a Galadriel, uma elfa, pobre, falida, que perdeu tudo. Só que o jogo não tem tanto problema. Porque eu sei que eu vou desligar o meu PS e que eu vou voltar a ser Bárbara Moreira. Então tá tudo bem, então tá tudo certo. Mas na Matrix não é assim aqui. Você não tá diariamente lembrando que você é um ser divino, infinito, multidimensional. E que você tá tendo uma experiência muito temporária, de uns 90 anos no máximo, assim, que você vai passar aqui. E que não é pra você levar esse bagulho a sério, não. Não é pra levar a sério, não. Você tem que levar a sério a sua multidimensionalidade. Só que as pessoas te tratam assim. Oi, tudo bem ser divino, multidimensional, que tem um mundo de possibilidades. Tudo bem, eu vou te tratar com muito respeito, com muita dignidade. Não é. Elas vão te tratar como a elfa que foi a falência. Que foi roubar, que perdeu, que não tem. Se você frequenta a Zona Sul, vão te tratar de um jeito. Se você frequenta a Zona Leste, vão te tratar de outro jeito. Se você tem uma skin assim, vão te tratar de outro jeito. E aí você nasce, cresce, e se desenvolve nessa narrativa, recebendo um tratamento, que não é um tratamento de amor incondicional. É um tratamento altamente condicional. Se você é jovem, você é tratado assim. Se você tem um padrão de beleza, você é tratado assim. Se você não é assim, se você tem dinheiro, é assim. Então, você vai recebendo esse tratamento, você vai recebendo esse tratamento, você fala, eu sou isso. Eu sou isso. Só que isso é uma simulação. Uma hora, você vai tirar seu óculos. Né? E aí? Você não vai estar mais na simulação. Você não lembra como é não estar na simulação. Né? Mas você não sabe. Não vai estar mais nessa simulação não, filho. Você vai estar em alguma realidade. Você não sabe como é que é. Então, seja o véio que olhou na cara da morte. Tá? Agora, não importa a idade que você tem. Sim, as pessoas fazem guerras por causa de conceitos, gente. As pessoas matam as outras por causa de ideias. Então, sim, existem implicações no mundo da forma. Mas não tô falando pra você ficar aceitando esses tiros, porrada e bomba dos outros e ficar submisso e passivo a isso. Não. Então, eu tô falando pra você não se confundir e não deixar esse tiro, porrada e bomba que são as programações entrarem na sua mente. Para de ser ruim com você. Você não precisa ser ruim com você. Você sabia que você não precisa ser ruim com você? Você sabia que você pode parar de ser ruim com você aqui, agora, nesse momento desse vídeo aqui? Por quê? Vamos retomar no início do vídeo. Mundo real, mundo conceitual. Mundo real, paradigma do amor. Mundo conceitual, paradigma do medo. Vamos entender, tá? O que é o paradigma do amor? Lembra que não é um conceito. Então, amor não é um conceito. O que é o amor? O amor incondicional. É você operar a partir da realidade amorosa. Por que a gente pode falar que o amor é a realidade da vida real? Você já viu alguém morrer de felicidade? Você é uma pessoa que ficou muito eufórica. Sabe? A pessoa ficou muito eufórica. Mas é um desespero. Eu não acredito. Não. A gente tá falando do amor, do contentamento, do estado de espírito positivo. De verdade. Mas você vê o quê? A tristeza consumindo a pessoa. E a gente vê que a tristeza consome a pessoa sempre a partir do medo. O medo de estar perdendo. O medo de não ter ninguém amoroso lá na frente. No mundo real, você vê que algumas coisas acontecem na sua vida que são insatisfatórias. São desagradáveis. São indesejadas. Né? Com o amor. Você vai olhar e vai falar. Como eu posso lidar com isso? Como eu posso transformar isso? Como eu posso aceitar para transformar isso? Que tipo de ajuda eu tô precisando? Como eu posso obter ajuda? Então, você consegue se mobilizar para conseguir transformar aquela situação. Pode não ser num passo de mágica. Pode não ser fácil. Muitas vezes com choro. Porque o desconforto, né gente? Uma pessoa que tá passando uma situação de saúde. E ela às vezes não tem um apoio. Ela precisa procurar. Ela precisa procurar um terapeuta. Ela precisa procurar um apoio a alguém. Mas nessa perspectiva, eu, pessoa amorosa. Que eu sei que eu sou o mestre do jogo. Ao mesmo tempo que eu sou o avatar, o personagem. Eu sou o mestre do jogo. Então, eu olho e falo. Tá? Eu não tenho muitos recursos. Eu não tenho muitos aliados. O meu império foi saqueado. Eu passei por injustiça. Tá, 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 tá. Minha ficha de elfa falida. Entendeu? E ainda manca capenga. Sabe? Sem armas. E ainda às vezes com um monte de elfinho. Eu tenho cinco elfinhos, Bárbara. É muito difícil com cinco elfinhos pequenos em casa. Mãe solo. Eu sei, gente. Eu sei. Eu vejo você. Eu entendo. Eu sei. Ah, como é que você pode saber? Porque pra eu estar aqui sentada falando esse monte de coisa. É porque eu já comi o pão que o diabo amassou. E o diabo falando assim. Mais fermento. Mais fermento. E eu... Tá bom? É porque eu não escolho colocar o meu trabalho a partir da minha triste história de vida e da minha superação. É uma escolha particular minha. Eu chego aqui com os ensinamentos. Mas de vez em quando eu recebo um ou outro comentário falando. Pra você é muito fácil. Olha essa sua cara de que nunca passou nada na vida. E algumas outras pessoas já vêem na hora, né? Pra essa mulher estar falando isso aí. É porque, ó. Não é assim? Você tá nessa situação difícil. Mas você sabe que você tem o divino em você. Que você é o mestre do jogo. Então, você tá nessa situação difícil. Mas você não acrescenta o sofrimento conceitual. Já tem um desafio. Já é a lagartinha na pupa. Né? Ela sofre aquele processo de atrito pra fazer a asinha. Não é isso? Então, já tem o desconforto que faz parte da natureza. Nascer é um desconforto de todo tamanho. Aí você tava na placenta sendo nutrido. Agora, tapa na sua bunda. Um lugar branco. Entendeu? O que é aquilo? Você tava respirando na água. O que é isso? Já é desconfortável, sim. Mas você não acrescenta pensamentos de auto-tortura. Ah, o que que eu fui arrumar? Ah, e agora minha vida? Agora eu tô ficando velho. Ah, agora eu nunca mais vou conseguir. Você tá no amor. Você tá no amor. A vida real é amor. E eu já provei aqui pra você que a vida real é amor. Porque aquela pessoa que vai parando de sentir amor pelas coisas. E ela vai parando de sentir que a vida ama ela. Ela vai murchando. Ela vai ficando infeliz. De amor ninguém morreu. Mas de infelicidade muitas pessoas. Mundo real. Desafios. Situações muitas vezes dolorosas. Difíceis de lidar. Com a perspectiva do amor. Eu vou olhar e vou falar. Eu sou o mestre do jogo. Não importa o que que esse povo tá falando. Não importa o que que a família tá falando. Não importa o que que os amigos. Não importa. Porque a maior parte dessas pessoas. Eu amo muito. Mas elas são programadas. Eu já vi. É igual o véio. A véinha. É, meu filho. É mesmo. Me conta aí. Aí chupando a mexerinha. Entendeu? E a pessoa com um monte de sofrimento. Que é desnecessário. Olha, não precisa nem ser um véio não. Aquele seu amigo ou aquela sua amiga. Que você não tá na cabeça perturbada e programada do seu amigo ou da sua amiga. Você tá na sua cabeça perturbada e programada. Mas você não tá com aqueles pensamentos, né? A pessoa chega e fala. Ai, por que meu casamento? Que isso? Ai, por que eu tô gostando de fulano? Mas o fulano não me manda mensagem. O que que você fala na hora? Uai, mulher. Homem, se valoriza. Fulano não tá mandando mensagem. Próximo. Não é assim que você fala. Mas na sua hora, você fala. Não. Aqui é muito difícil. Por quê? Porque você tá no conceito. Você vai viver numa vida de ideia? Você vai? Você vai perder sua energia vital vivendo nas ideias? Eu sei que você tem muitos gatilhos emocionais. Eu sei que você se sente. Que você deu sua juventude. Que você deu sua vida nesse casamento. Eu sei que é difícil. Como você pode ser amoroso e amorosa com você agora? Gente. Você quer sair dessa situação ou você não quer? Como você pode ser amoroso e ser amorosa com você agora? Que tipo de ajuda você precisa? E se você já assiste esses vídeos, é porque você tá buscando. E você vai encontrar. Porque quem procura, acha. Agora, o mundo dos conceitos. A simulação em que a gente tá. Essa matrix. Por que ela é baseada no medo? Porque o medo é a maior, mais potente e mais eficaz forma de controle. Ai, não, Bárbara. Tem essa forma. Não. Não tem forma que supera. Você pôr medo numa pessoa. A sua alma quer muito ajudar as pessoas, por exemplo. É uma das coisas que eu recebo muito. Ai, Bárbara. Eu quero muito pôr o tarô. Você ensina o tarô. Eu quero muito ajudar as pessoas. Mas você tá programado com o medo do que vão achar de você. Tarô. Essa altura da vida. Você tem duas faculdades. Você pirou. Você vai botar cartinha pros outros. Pronto. Você tá controlado. Você tá controlado. Acabou. Entendeu? Gente, botou medo. Botou controle. Nossa, você se divorciou depois de tantos anos de casado. Nossa, você perdeu o prestígio de estar no círculo social. Agora você tá um cara abandonado. Você tá sozinho. A sua esposa. Seus filhos. Agora você é visto como não sei o que lá. E só você sabe o que você tá passando naquele relacionamento. Mas você tinha um status naquele casamento por uma série de motivos, né? Mas você fez por amor. Amor. Isso aqui eu não mereço. Esse tratamento eu não mereço. Já tentei conversar. Não dá. Eu fiz por amor. E isso é nas coisas maiores e nas coisas menores. Você sai e você fala. Ah, não, obrigada. Eu não bebo, não. Nossa, você não bebe. Isso é chato, né? Isso é chato. Nossa, não bebe um vinhozinho. O seu estômago não gosta de álcool. Então você faz por amor a você. Se depender do mundo conceitual da Matrix. Gente. Sua aparência é inadequada. Seu jeito é inadequado. As coisas que você quer fazer é inadequada. Tudo é inadequado. E o medo da Matrix, ele é muito interessante. Porque o medo, ele faz ou você congelar e não fazer. Igual essa pessoa. Ah, eu quero muito pôr o tarô, mas eu nunca vou pôr. Faz você congelar e não fazer. Ou faz você fazer o oposto. É a chamada sabotagem. E não tem nada acontecendo. São só seres multidimensionais. Num vaso terreno temporário. Vivendo uma série de experiências. Agregando essas experiências para depois levar para o divino. Você vai fazendo os downloads. Aí depois você vai fazendo os uploads. Você aprende com a vida. E Deus aprende com você. Você está agregando ao todo. Mas ninguém quer ser uma parte do todo. Quer ser protagonista. É uma palhaçada. Eu estou falando. Quando você começa a perceber o mundo de ilusões. Que realmente isso aqui é temporário demais. É muito rápido. E que você pode se dar paz interior. Não tem problema, gente. Você ainda vai continuar tendo de vez em quando alguns medos. Que são medos naturais. Medos reais. Mas você está vendo que o medo real. Que não vem de conceito. De baboseira. De coisa inventada. De coisa criada socialmente. O medo real mesmo. Ele faz com que você haja. Não é assim? Então assim. Você já comeu uma comida que te fez mal. Você vê aquela comida ali no restaurante. No prato. Você fala. Eu vou evitar isso aqui. Você não fica paralisado. E muito menos faz o contrário. Uma pessoa que está com muito medo de engordar. Ou medo de emagrecer. Vou botar o medo de engordar aqui. Só como um exemplo. Eu estou com muito medo de engordar. Muito medo de engordar. Eu não vou. Quando eu comer uma coisinha errada. Porque todo mundo já passou isso aqui. Quando eu comer uma coisinha que é errada. Como eu estou com muito medo de engordar. Eu vou falar. Quer saber? Já comi esse chocolate que eu não devia. Agora eu vou comer a caixa toda. A sabotagem. Não. Você podia ter parado no chocolate. O real é que um chocolate é menos pior do que uma caixa. Mas o conceito faz você sabotar. Faz você fazer o contrário do que é bom para você. Então o contrário do amor nesse sentido. É o medo. E eu sei gente. Que esses conceitos. Eles parecem muito reais. Por quê? Porque tudo que Matrix quer. É ser real. Olha só. Entende isso aqui. Por obsequio. Lá no vídeo. Em que eu faço a analogia. Da Matrix. Com os agentes Smith. Dos programas. Melhor dizendo. Com os agentes. O agente Smith. Ele toca na pessoa. A pessoa vira outro agente Smith. E ele multiplica. E tem aquela cena. Que um monte de agente. Está combatendo o Neo. Ele quer se multiplicar. Nas pessoas normais. Tudo que um conceito vagabundo. Que um programa quer. É ser real. Ele não é. Ele está preso nesse mundo. Da narrativa. Um conceito só existe. Na narrativa. O seu eu superior. É eterno. O seu eu verdadeiro. Ele existe fora. Do corpo. Você é. Para sempre. O conceito. Ele só existe. Se você acreditar nele. Ele é fubango. Ele é tosco. Ele é dependente. Você entende? Mas a partir do momento. Que você fala. Isso aqui. É verdade. Eu comi esse bombonzinho. Eu sou uma pessoa descontrolada. Eu não consigo. Eu tenho que comer duas caixas agora. Aí o vírus. O programa. Falou. Muito bem. Você é uma pessoa descontrolada. Você não consegue. Você vai estar cada vez pior. De saúde. Você vai estar cada vez mais gordo. E você é um perdedor. E aí você vai olhar. Você vai falar. É verdade. Olha. É verdade. Eu comi duas caixas. Eu sou descontrolada. Eu sou descontrolada. E quanto mais você vai se aproximando do amor incondicional. Mais você é livre. Você está na escolha. Entendeu? Então você vai olhar. Você vai falar. Pô. Comi esse bombom. Mas não comi com culpa não. Não comi com culpa. Hum. Estava uma delícia. Estava tão gostoso. Acho que eu vou comer mais. Vou comer mais. Aí você chega no quinto bombom. Você fala assim. Ai tá bom. Muito doce. Muito açúcar. Até tontiei aqui um pouco. Tá bom. Porque no amor incondicional. Você sabe os seus limites. Você não está condicionado a comportamentos que vêm de crenças. Você não está condicionado. Quanto mais amor incondicional. Menos condicionamento. Entendeu? E aí quando você vê uma pessoa comendo duas caixas de bombom. Ou um bombom só. Ou 40 anos ficando com alguém de 25. Seja qual situação que for. Você nunca vai olhar como se aquilo despertasse gatilho. Porque você vai estar vendo pessoas livres. Fazendo o que elas querem. É isso que você vai estar vendo. E você vai amar ver pessoas. Pessoando. Né? Igual outro dia eu falei com um amigo meu. Um amigo inglês meu. Eu falei. People peopling. Just people peopling. Ele é. Yeah. Right. É isso. Pessoas pessoando. Sendo pessoas. Tudo muito passageiro. Tudo muito transitório. Mas pode ser gostoso essa simulação. Pode ser gostosa. Pode ser divertida. Mas você começa a perceber que ela é divertida. Quando você não fica buzinando terrorismo na sua cabeça. Né? Quando os outros param de te provocar tantos gatilhos. Isso é real gente. Isso é possível de ser alcançado. Não importa a sua idade. O seu momento de vida. Mas isso só se torna possível quando você tem essa consciência. Do momento que você acorda. Ao momento que você vai dormir. E até quando você está dormindo. Que o seu inconsciente está lá. Mas está ligadinho de alguma forma. De que estamos em dois mundos simultaneamente. E que a vida real não é essa narrativa conceitual. Que é vendida aí o tempo todo pela Matrix. Se você gostou desse vídeo. Deixa um like. Compartilha com seu amigo. Que precisa sair desse embotamento. Desse mundo de ilusões. E comenta gente. Eu nunca peço para vocês. Eu sou muito discreta. A teacher aqui. Mas eu estou pedindo. Comenta. Porque o seu comentário. Traz engajamento. Nem que seja um coraçãozinho laranja. Um cérebrozinho. Que são símbolos do Desprogrames. Comenta aqui professora. Nem que seja um valeu. Porque isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. E se você quiser fazer um mergulho profundo comigo. Em 50 aulas. Para desprogramar esse cabeção. E viver a partir do seu verdadeiro potencial interior. Vem fazer o curso Desprogramação de Crianças Limitantes. O link está aqui. Um beijo. E até a próxima.